No Saber Direito desta semana, você vai assistir a um curso sobre Direito Administrativo. A professora Luana Carvalho traz os contextos da Lei 14.133, de 2021. Você vai saber mais sobre a responsabilidade subsidiária da administração e sobre os crimes em licitações e contratos. Vai entender a importância da estimativa de preços no processo licitatório e as exceções ao procedimento de licitações. Começa agora a aula 3. Olá, sou a professora Luana Carvalho. É um prazer retornar aqui no programa Saber Direito. Hoje, na nossa terceira aula, estamos falando aqui de Direito Administrativo, mas uma parcela muito sensível e especial do Direito Administrativo, que é o tema de licitações e contratos. Na nossa primeira aula, a gente falou um pouquinho da responsabilidade do Estado. Uma responsabilidade específica que advém da relação do contrato de terceirização. A gente falou da responsabilidade subsidiária da administração em razão das parcelas e verbas trabalhistas dos empregados que prestam serviços continuados nas dependências da administração. Na segunda aula, nós falamos dos crimes em licitações e contratos e fizemos o cotejo quando essa matéria era tratada no regime geral de licitações e agora está sendo tratada no código penal. Hoje, na nossa aula, nós vamos falar de um tema mais técnico, mas um dos temas mais importantes que envolvem as compras públicas. A gente vai falar da estimativa de preços. Uma das atividades que está envolvida em todo o processo de contratação. Então, antes de nós adentrarmos especificamente a esse tema, eu vou falar um pouquinho da estrutura do processo de contratação para que nós possamos nos situar em razão dessa matéria. A Lei 14.103 é dividida em cinco títulos principais. Cada um desses títulos tem uma função específica. O título 5, que é o último título dessa lei, ela traz para a gente as regras gerais. Trouxe as regras de transição. Foi, inclusive, neste capítulo que nós vimos ali, que o artigo 178 transferiu para o Código Penal os crimes em licitações e contratos. Depois nós temos o primeiro capítulo que fala para a gente das disposições preliminares. A quem se aplica o normativo? Quais os agentes públicos que estão envolvidos também na seara do ato de licitar e do ato de contratar? O capítulo 2, ele fala para a gente do como contratar uma empresa prestadora de serviço ou uma empresa fornecedora de um bem ou de uma categoria para a administração pública. O capítulo 3 fala do ato da contratação, como que nós vamos gerir todas essas contratações. E o título 4 fala para a gente do processo de responsabilização. Dentro dessa estrutura da Lei 14.133, nós temos o que a gente conhece como macroprocesso de contratação pública ou metaprocesso, a depender da linguagem que nós temos aí dentro da nossa instituição. Esse macro e metaprocesso de contratação, ele é dividido classicamente em três fases. Uma fase de planejamento, uma fase de seleção do fornecedor e uma fase de gestão e fiscalização contratual. Independente de estar no rito geral da licitação ou no rito excepcional, onde eu afasto o torneio licitatório, para todas as compras da administração pública, eu preciso passar obrigatoriamente por essas fases. Algumas mais mitigadas, outras não, a depender de um rito especial que nós possamos ter. Mas temos a fase de planejamento, a fase de seleção e a fase de gestão e fiscalização contratual. Toda vez que a administração pública está planejando as suas compras, uma das atividades dentre todos os artefatos que compõem a primeira fase do processo de contratação pública, e um desses artefatos, um dos documentos jurídicos que são elaborados para dar viabilidade a essa contratação, é o termo de referência. A Lei 14.103 nos diz quais são os elementos obrigatórios que devem conter efetivamente esse elemento, esse documento. E esse elemento é justamente a estimativa da contratação. Todas as compras públicas, seja para aquisição, seja para serviços, elas precisam se embasar em um valor previamente estimado. Então a administração, dentro das técnicas de planejamento, precisa avaliar o valor real que um determinado mercado pratica para me vender um bem ou para me prestar o serviço. E no primeiro regime geral que nós tivemos, na Lei 8.666, ela não trazia essa técnica de como nós iríamos realizar essa análise de precificação prévia para que possamos depois lançar a disputa por meio de licitação ou por uma contratação direta. Então o primeiro regime geral não me trazia nenhuma técnica. Vou falar um pouquinho uma evolução histórico-normativa dessa atividade que está inserida no contexto do macro-processo de contratações. Como disse, a Lei 8.666 só nos dava um indício de que a gente precisaria avaliar os preços dos bens e dos serviços através de um processo e um orçamento prévio. Depois da Lei 8.666, que trazia ali as regras gerais de licitação, nós tivemos a publicação da Lei 10.520, a lei que introduziu a modalidade de pregão como uma das modalidades de licitação. Mas também nesse normativo, a matéria de estimativa da contratação ainda era muito incipiente. Só deixava para a gente lá no artigo 3º, inciso 3º, a indicação de que a administração deveria realizar um orçamento prévio. Depois nós tivemos a Lei do RDC, que também tratou de forma muito incipiente. A primeira vez, no arcabouço normativo da administração, que nós tivemos um normativo, mas agora infralegal, falando das técnicas de precificação para essa atividade, que é uma das mais importantes e mais sensíveis do marco processo de contratação, foi através da instrução normativa 5 de 2014, da então SLTI, do então Ministério do Planejamento e Gestão. Que agora, hoje nós temos aí, ao invés da SLTI do MPOG, nós temos a Secretaria de Gestão, vinculada ao Ministério de Gestão e de Integração. Lá em 2014, foi a primeira vez que em um normativo infralegal, nós tivemos ali as informações de qual a melhor técnica para chegar a esse valor estimado, que vai ser a base objetiva para julgamento da licitação, pelos nossos famosos pregoeiros, as comissões de contratação ou o agente público que está envolvido na contratação direta. Só que esse normativo de 2014, ele sofreu algumas alterações ao longo dos anos, até que foi integralmente substituído, em 2020 somente, pela Instrução Normativa nº 73, que ainda trazia para a gente as regras de precificação. Então, quais eram as melhores metodologias e parâmetros para fazer essa pesquisa? Como que a gente deveria criar uma boa cesta de preços e qual era a metodologia matemática que nós iríamos aplicar para termos ali um valor estimado que pudesse ser condizente para o mercado que vende para a administração pública? Aí, com a 14.103, que foi publicada em 1º de abril de 2021, o texto geral de licitações, ele também replicou técnicas para nós executarmos essa atividade. Diferente da Lei 8.666, que não traduzia nenhum requisito objetivo para essa atividade tão importante, a 14.103 trouxe em seu bojo técnicas para que a gente pudesse avaliar. E são essas técnicas que nós vamos verificar aqui dentro do cotejo da estimativa da contratação. Ok? Então, a princípio, nós falamos da evolução normativa. como que desde a 1ª Lei Geral de Licitações, em 93, essa matéria vem sendo tratada. Mas a gente sabe que agora no texto da Lei 14.103, nós temos ali um capítulo destinado a nos trazer essas informações objetivas. E como eu passei para vocês a estrutura da Lei 14.103, essa atividade está inserida no título 2, no título que trata das licitações. Este título, ele é voltado para falar efetivamente como é que são as regras e os procedimentos para cada uma das fases do processo solicitatório. Mas nesse título 2, ele fala da fase preparatória, ou seja, a fase que vai planejar a minha contratação. E dentro das técnicas de planejamento, como falei outrora agora, nós temos vários instrumentos nessa fase que nós precisamos ali elaborar para dar uma validade a essa contratação. E um deles é o termo de referência. E dentro desse termo de referência, eu preciso indicar como elemento constitutivo qual o valor estimado dessa contratação. Em razão disso, agora nós vamos verificar as técnicas para se fazer uma boa estimativa para o meu processo de licitação. Ok? A estimativa de preços, muitas vezes chamada de pesquisa de mercado, o que tem muita diferença técnica, conceitual e do ponto de vista prático, porque pesquisar o mercado como um todo é uma tarefa mais ampla. Quando eu faço a pesquisa mercadológica, eu vou trazer informações para o meu processo, como por exemplo, quais são as técnicas e quais são as empresas que estão aptas a vender um bem ou prestar um serviço. Eu vou verificar no mercado quais são as especificações desse bem ou desse serviço. E uma das funções da pesquisa mercadológica como um todo, uma dessas funções é verificar o preço que esse mercado pratica para me vender um bem ou para me prestar o serviço. Então a pesquisa de preço, como é chamada tecnicamente essa estimativa de valor, ela é uma das etapas que compõem a pesquisa mercadológica como um todo. E a nossa tarefa aqui hoje é tratar exclusivamente de um desses contextos da pesquisa de mercado que não pode ser confundida com a pesquisa de preço. O que eu tenho ali de conceito de pesquisa mercadológica? Ela é uma atividade que visa buscar informações do mercado para me trazer o maior número de elementos para que eu possa construir um processo de planejamento. E como dito, a estimativa de preço ou pesquisa de preço é uma dessas etapas. Essa estimativa vai buscar lá no mercado informações que vão me dar elementos, características e valores específicos para que eu chegue o mais próximo possível do valor real daquele bem para que eu não possa ter surpresas e para que possa ser um critério objetivo para quem vai conduzir a segunda fase poder avaliar se o preço que uma empresa está ofertando no torneio licitatório, por exemplo, realmente é o preço de mercado. Então, essa é uma das atividades da pesquisa de preço. E para que eu elabore essa atividade, eu preciso passar por três caminhos, três elementos, se assim eu posso dizer. A pesquisa de preço precisa iniciar com a conformidade. Eu preciso avaliar quais são os requisitos que estão traduzidos no meu normativo que vai dar validade àquela pesquisa. Então, eu preciso dentro das etapas para realizar essa atividade ter a conformidade legal. Eu vou lá no artigo 23 que está dentro do título 2 da Lei 14.103 e vou ver os requisitos de formalidade. Se eu cumpro esses requisitos de formalidade, a minha pesquisa é no mínimo válida, ela tem legitimidade. Como requisitos de conformidade nós temos, por exemplo, a lei me exige que toda vez que fizer uma pesquisa diretamente com aquele fornecedor, ou prestador de um serviço ou fornecedor de um bem, toda vez que eu consultá-lo, mesmo que ele não me responda, eu preciso juntar essa informação no processo. Isso é um requisito de conformidade. Então, quando eu preencho esses requisitos de conformidade, a minha pesquisa é válida. Depois que eu tenho uma pesquisa válida, eu vou ter que avaliar as técnicas para chegar nesse valor estimado. e toda vez que eu aplico as técnicas que o meu narrativo me traz efetivamente para essa atividade, eu garanto a segurança da pesquisa de preço. Então, olha, quando eu cumpro os requisitos formais, eu garanto a validade da pesquisa. Quando eu cumpro as técnicas previstas no meu narrativo para chegar no valor estimado, eu garanto a segurança da pesquisa. Mas eu preciso dar um outro passo. As contratações públicas precisam ser cada vez mais eficientes, eficazes, efetivas e econômicas. Quando eu tenho uma pesquisa, as informações que eu trabalhei, elas cumprem os requisitos formais, minha pesquisa é válida. Quando eu aplico as técnicas de precificação, quando eu cumpro ali os parâmetros previstos no meu narrativo, quando eu aplico ali uma melhor metodologia matemática em cima de uma cesta de preço válida, eu apliquei as técnicas, eu trago a segurança. Mas é somente quando eu faço a análise crítica de tudo isso que eu construí até agora, que eu trago ao que? Para pesquisa de preço. Um eu trouxe validade, a outra eu trouxe a segurança jurídica. Aqui eu trago a qualidade. Partindo de um processo formal que cumpriu os requisitos previstos no meu normativo, aplicando as devidas técnicas e fazendo a análise crítica de tudo que eu compus até agora, eu garanto um valor estimado mais qualitativo para a minha contratação. Então, essas são as três etapas que nós precisamos passar para falar que nós estamos aplicando uma boa técnica para a precificação na fase de planejamento da contratação. Só que essa atividade muitas vezes dentro da rotina administrativa é uma atividade que é muito desmerecida. Muitos chegam a falar que é uma atividade meramente operacional. Apesar de ser realmente nós temos um trabalho todo para a precificação, eu tenho que colher informações em várias fontes de pesquisa. Quando eu colho essas informações eu tenho que fazer um trabalho crítico em cada um daqueles valores, eu tenho que montar minhas cestas de preço, depois eu tenho que julgar todos esses valores até que eu chegue ali dentro de uma estimativa que vai refletir a realidade do preço que o mercado pratica para me vender um bem ou para me fornecer um serviço. É uma atividade realmente que demanda muita técnica, mas de longe ela pode ser confundida com uma atividade meramente operacional. Ela é determinante para o processo de contratação. E por ter toda essa informação de que parece meramente operacional, muitos têm a falsa sensação de que a estimativa de preço tem uma única finalidade dentro do meu processo, que é verificar previamente se eu tenho recursos orçamentários para poder dispendiar aquele processo de contratação. Mas de longe a estimativa de preço ou pesquisa de preços tem só essa finalidade de verificar se há recursos orçamentários. É por isso que em todas as minhas capacitações eu gosto de tratar as funções da pesquisa. A gente entender do ponto de vista técnico o que é essa atividade e entender todas as variantes que ela compõe dentro do processo de contratação. Então agora nós vamos trabalhar as funções da pesquisa. Eu trouxe aqui várias funções da pesquisa que vai atingir o processo de contratação desde a sua raiz, passa pela fase de seleção do fornecedor e vai auxiliar e trazer qualidade para o meu processo até a gestão e fiscalização contratual. A gente precisa ter esse olhar mais sistêmico e precisa dar a devida importância para essa atividade porque ela vai garantir a qualidade de todo o rito do processo de contratação. Então vamos aqui trabalhar cada uma dessas funções. Claro que existem várias funções, eu poderia passar três, quatro aulas aqui falando da importância dessa atividade que pressupõe um artefato de uma das fases do macro processo de contratação. Só para que a gente tenha essa visão mais sistêmica de onde está inserida a parte de pesquisar preços dentro das contratações públicas. Então vamos falar das funções da pesquisa. É claro e é clássica e uma das funções sim da pesquisa é informar os interessados o preço estimado que a administração está disposta a pagar. Então a primeira função da pesquisa é informativa. Quando eu vou publicar o meu edital ou o meu aviso de contratação direta eu tenho que expor para todos aqueles que vão ter interesse em trabalhar com a administração pública nessa compra qual o valor estimado que eu posso e que eu estou disposto a pagar. Então a primeira característica e função da pesquisa ela é informativa. Ok? Vamos lá. Vamos para a segunda função da pesquisa. É claro que a pesquisa também delimita os recursos orçamentários. Eu não posso realizar uma despesa pública sem previamente ter salvaguardado recursos orçamentários. Então quando eu termino a minha técnica de precificação é o momento que eu vou verificar se há de fato recursos orçamentários. Claro que antes de iniciar um processo de contratação propriamente dita previamente e no ano anterior é claro que eu tive que fazer a minha proposta orçamentária eu tive que inserir o contexto da minha contratação no meu plano anual de contratações mas mesmo com tudo isso no momento de cada compra quando eu sei a estimativa para aquela contratação propriamente dita eu tenho que fazer a reserva orçamentária e a 14.103 assim como já previa a lei 8666 traz essa determinação de forma expressa lá no artigo 150 olha o que ela diz para nós artigo 150 nenhuma contratação será feita sem a caracterização adequada do seu objeto e sem a indicação de créditos orçamentários para o pagamento das parcelas contratuais vincendas no exercício em que foi realizada a contratação olha a parte final sob pena de nulidade do ato e responsabilização de quem tiver dado causa a essa contratação sem prévio recurso orçamentário então realmente é muito importante essa função da pesquisa quando a gente elabora com determinada técnica e chega a um valor estimado que vai deflagrar a segunda fase do processo de contratação uma das funções primordiais é garantir a legalidade daquele procedimento licitatório porque segundo aqui o artigo 150 da 14 do T3 se eu não realizar essa etapa de resguardar recursos orçamentários para garantir o valor daquela contratação que eu estou planejando eu posso sofrer responsabilizações e o meu processo pode ser considerado nulo então realmente uma das funções da pesquisa é garantir a devida reserva fora isso terceira função da pesquisa é fundamentar a dispensa em razão do valor olha só a importância dessa terceira função da pesquisa que eu trouxe aqui para vocês é com base nela que muitas vezes eu vou poder afastar o torneio licitatório que eu vou ter legitimidade para afastar a regra geral da gestão pública em razão das compras que é ter um devido processo licitatório eu vou poder afastá-lo para contratar direto um prestador de serviço ou para contratar direto o fornecedor de um bem ok? por quê? porque dentro das hipóteses da lei 14.113 para que eu possa afastar essa regra básica de licitação uma delas é que eu posso contratar diretamente um fornecedor caso o valor da minha compra ele seja um valor baixo com baixa característica econômica e também com baixa complexidade nós encontramos isso hoje na doutrina como as hipóteses de dispensa em razão do valor e se a legalidade para eu afastar a regra geral de licitação é o valor o baixo valor da contratação quem vai me dizer no momento do planejamento que eu vou conseguir afastar o torneio para contratar direto é a pesquisa de preço então olha a importância dessa atividade porque é com base nela que eu vou ter legitimidade para afastar a regra geral é muito importante a gente ter em si mente para entender realmente como a pesquisa de preço a estimativa de valor é uma ferramenta estratégica para todo o processo e não serve somente para avaliar recursos orçamentários se eu for agora lá no artigo 75 dentro do capítulo das contratações diretas inclusive vai ser objeto da nossa próxima aula a gente vai falar exclusivamente de contratação direta é com base nesse artigo 75 inciso 1 e 2 que eu tenho uma das funções da pesquisa podendo auxiliar nessa contratação direta quando ele diz o seguinte é dispensável a licitação inciso 1 para contratações que envolvam valores inferiores a 100 mil reais claro que esse valor nominal previsto no título e no capítulo e na publicação inicial da 14.03 ele já sofreu três alterações então esse valor hoje que aqui nominal estava 100 mil hoje ele está 119.462 e alguns centavos salvo me engano então nas contratações que envolvam obras, serviços de engenharia e manutenção de veículo até esse limite eu posso afastar a regra geral o inciso 2 não para obras nem para serviços de engenharia nem para manutenção de veículos mas para bens e serviços comuns aqui o texto originário me falava que as compras até abaixo de 50 mil reais também teriam legitimidade para eu afastar o torneio licitatório então olha a importância em uma outra função da pesquisa ela pode ser determinante para que eu tenha legalidade para fazer uma contratação direta dentro da administração ok uma outra função da pesquisa é justificar o preço da contratação direta porque em uma contratação direta por mais que eu vá afastar o rito do torneio licitatório em algumas hipóteses eu ainda tenho disputa por mais que o rito seja mais ameno eu tenho um rito especial para a contratação direta em algumas situações eu ainda vou ter disputa e quando eu tiver essa disputa eu vou fazer estimativa de preços exatamente como eu faço para a licitação mas a maior parcela das contratações diretas das hipóteses em que eu posso contratar direta eu não tenho disputa aí literalmente eu contrato direto um fornecedor ou um prestador de serviço já que eu mudo a forma de selecionar eu não vou ter uma disputa eu vou contratar direto eu mudo a técnica de precificação porque por exemplo se eu só tenho um fornecedor se esse meu fornecedor é exclusivo como que eu vou buscar em outras contratações com outros fornecedores o preço para que eu possa embasar a minha contratação direta então eu tenho uma inviabilidade quando eu tenho essa inviabilidade eu mudo a técnica de precificar agora eu vou justificar o preço que esse único fornecedor está me oferecendo para prestar aquele serviço exclusivo ou me fornecer aquele bem que somente ele fabrica como é ele que vai me dar a informação eu preciso mudar a técnica será que esse valor que ele está me oferecendo em razão da prestação desse serviço ou do fornecimento desse bem é um preço de mercado como que a gente avalia essa situação aí a gente muda agora a função da pesquisa ela é justificativa eu vou avaliar contratos que esse mesmo fornecedor que esse mesmo prestador de serviço fez com a administração pública e eu vou avaliar se ele condiz com o preço que ele está me ofertando então eu mudo a técnica em todas essas duas situações eu precisei avaliar o preço de mercado a pesquisa de preço só que eu mudei a técnica lá eu faço toda uma atividade de precificação e aqui eu justifico o preço que ele está me oferecendo para prestar o serviço e aqui a gente já falou quatro funções da pesquisa vamos para mais algumas eu tenho a quinta função que diz o seguinte ela atua como um critério objetivo de julgamento das propostas lá no torneio licitatório ou na minha contratação direta com disputa olha aqui a função da pesquisa ela é a chave ela é a base para que por exemplo o pregoeiro ou agente de contratação possa julgar durante a fase de seleção do fornecedor durante o torneio licitatório se o preço daquela proposta ele está realmente condizendo com o mercado e com aquilo que foi planejado é com base nessa informação que há aceitação ou não da proposta da empresa então olha a importância é um critério objetivo pregoeiro ou agente de contratação ou servidor público imbuído de realizar essa contratação direta quando houver uma disputa ele vai se basear exatamente nessa estimativa da contratação ok então essa é uma outra função da pesquisa e só que até agora nós já falamos cinco ou seis funções para que a gente possa avaliar a extensão e a importância dessa atividade dentro do processo de contratação tá e aí vamos lá tanto é que para essa função nós temos de forma expressa prevista lá no artigo 59 da lei 14.053 o seguinte serão desclassificadas as propostas então olha só estou na fase externa da licitação que é a fase do torneio licitatório dentro dessa dessa fase externa eu tenho várias atividades que são as fases do torneio licitatório após a fase de lances aquela empresa que ficou ali com o menor preço se o critério de julgamento for o menor preço eu vou avaliar a proposta da primeira colocada e ele diz o seguinte será desclassificada a proposta que apresentar preço inexequível ou permanecer acima do orçado estimado para essa contratação quando ele fala se tiver abaixo ou acima do valor estimado na contratação esse valor estimado foi todo esse que nós realizamos na fase de planejamento com todas as técnicas previstas na lei 14.103 para ser esse julgamento objetivo ele vai mais adiante lá no parágrafo segundo do artigo 59 ele diz a administração pode diligenciar para ferir a exequibilidade da proposta e exigir que os licitantes que ela demonstre a efetiva possibilidade de realizar o valor da proposta que ele está ofertando o que isso quer dizer há uma preocupação não só se o valor que a empresa está ofertando está acima do valor referencial e do valor do mercado mas há também igual importância se o valor está subestimado porque em uma contratação em que o valor for subestimado isso pode trazer prejuízos sobremaneira para a administração então a empresa pode não conseguir ter recursos suficientes para chegar até o final do contrato traduzindo vários prejuízos igualmente previstos quando a gente contrata com sobrepreço então não é só o preço acima do orçado mas o preço muito abaixo do orçado também deve ser avaliado e apesar de ser um critério objetivo o valor da contratação o pregoeiro ele não vai fazer uma desclassificação sumária da proposta daquela empresa ele vai sim diligenciá-la ele vai ter a cautela ele vai ter a preocupação de avaliar se realmente aquele preço que ele está ofertando que está destoando do valor se ele for se ele estiver abaixo da estimativa se a empresa tem condições de assumir o compromisso que ela está assumindo e se ele estiver acima ele vai tentar negociar para que a empresa possa realmente chegar dentro da estimativa previamente avaliada pela administração ok depois nós vamos para uma outra finalidade que é muito parecida com o que a gente acabou de falar mas a gente precisa ter essa visão mais sistêmica olha só a outra função da pesquisa identificar sobrepreço nas planilhas de custos que planilha de custos é essa que está falando aqui professora a planilha de custos é a proposta da empresa então quando a gente está lá na fase de seleção do fornecedor a empresa no sistema ela vai apostar o valor da proposta dela e vai encaminhar a planilha com todos os itens que compõem a contratação como um todo todos os elementos serão precificados e uma das funções da pesquisa é avaliar se não tem sobrepreço mas aqui com resquício de técnica porque a gente vai avaliar se cada um dos itens que compõe a programação para todo aquele serviço se realmente cada um deles compõe o valor estimado da contratação independente do critério de julgamento mesmo que eu esteja diante de uma contratação em que na minha solução eu vá agrupar todos os itens e ao final a empresa que vai ser vencedora vai ser aquela que me firmar o menor preço global mesmo nessa situação eu tenho que ter o cuidado se cada um dos itens que compõem aquela planilha de custos se cada um deles está no preço ajustado então também serve para isso serve para eu aferir sobrepreço nas contratações e o que é o conceito de sobrepreços esse conceito de sobrepreços a gente pode extrair da instrução normativa do executivo federal a instrução normativa 65 de 2021 que justamente regulamenta o artigo 23 da lei 14.103 que trata exclusivamente das técnicas que eu vou aplicar para verificar o valor estimado e olha o que diz o artigo 2º inciso 3º sobrepreço é o preço forçado para licitação ou para contratação em valor expressamente superior aos preços referenciais de mercado seja em um item se a licitação ou contratação for por item unitário de serviço ou seja pelo valor global do objeto se a licitação ou contratação for por tarefa empreitada por preço global ou empreitada integrada além disso nós já temos os posicionamentos dos nossos tribunais de contas em especial o tribunal de contas da União que diz o que para a gente independente do critério avalie-se todos os itens que compõem aquela contratação se todos eles estão abaixo ou estão dentro do valor estimado ok então nós temos a orientação do tribunal de contas da União que independente do critério de julgamento eu tenho que ter dois cuidados eu tenho que julgar na licitação se cada um dos itens compostos naquela precificação e proposta da empresa se eles estão dentro do valor estimado para isso o meu valor estimado toda técnica que eu fiz na minha fase de planejamento também tem que observar esse quesito independente de eu ter uma solução um conjunto de itens ali que pode envolver serviço possa ser uma contratação híbrida que tem fornecimento de bem prestação de serviço tem transferência de conhecimento tem material independente disso eu tenho que saber o valor real de cada um dos itens que compõem essa solução ok então uma outra função da pesquisa é auxiliar na análise de um possível sobrepreço durante o torneio licitatório tá bom vamos para a próxima função aqui da pesquisa muito parecida com a que nós tivemos aqui mas aqui é uma responsabilidade muito alta de quem está conduzindo a fase de seleção do fornecedor porque uma outra função da pesquisa é evitar um jogo de planilha o que é jogo de planilha professor eu vou ler aqui a conceituação para vocês jogo de planilha também conhecido por jogo de preços é um artifício que é utilizado pelas licitantes para que a partir de projetos básicos deficientes olha planejamento da contratação para que ela compra para aquela prestação de serviço ele é deficitário principalmente em razão das técnicas de pesquisa de preço então olha só o jogo de planilhas também conhecido como jogo de preços é um artifício utilizado por licitantes para a partir desses projetos básicos deficitários ou por informações privilegiadas dentro da administração elas conseguem saber antecipadamente então antes de participar do torneio licitatório elas conseguem saber quais os serviços que vão ter os quantitativos aumentados diminuídos ou suprimidos ao longo da execução da obra ser licitada e manipulam os custos unitários de suas propostas atribuindo custos unitários elevados para aqueles itens que a administração vai mais utilizar e preços quase irrisórios para aqueles que ela antecipadamente sabe que a administração vai menos solicitar isso é o que nós chamamos de jogo de planilha eu vou dar um exemplo aqui para vocês que eu acho que fica mais fácil de entender o contexto e a importância dessa atividade estávamos fazendo uma contratação para telefonia fixo comutada dentro desse processo de contratação a construção lá da equipe de planejamento foi o que? separar a contratação em dois itens na verdade fez o agrupamento em dois itens dessa licitação e ao final era para ter o julgamento em preço global sem adentrar aqui nas técnicas de justificativa do parcelamento ou não do objeto estou dando um caso concreto em que nós tínhamos o critério de julgamento era menor preço global dentro desse global que nós tínhamos nós tínhamos dois itens um que tratava das ligações diretas nacionais e outro que tratava das ligações internacionais no primeiro grupo na primeira parcela de grupo nós tínhamos ali o valor e o custo unitário das ligações DDD no DDD 61 62 63 enfim tínhamos os custos unitários para o segundo grupo nós tínhamos a mesma segmentação para as ligações internacionais lançado o torneio licitatório estávamos agora na fase de seleção do fornecedor três empresas apareceram para essa disputa e a primeira empresa estava com valor abaixo do que havia sido estimado na fase de planejamento da contratação apesar disso quando quem estava conduzindo o torneio licitatório neste caso concreto foi o pregoeiro quando ele pediu para a empresa encaminhar a proposta com todo o detalhamento o que ele observou que no grupo 1 das ligações locais DDDs locais a empresa estava ofertando um valor quase três vezes acima do que a equipe de planejamento havia orçado mas para o segundo grupo que eram as ligações internacionais a empresa estava com preço totalmente irrisório alguns itens e algumas localidades para ligações internacionais ela estava cobrando 0,01 centavos mas a gente não viu que uma das funções da pesquisa é verificar se todos os itens estão dentro do valor estimado para evitar compra em preço acima para evitar o sobrepreço mas também para verificar a capacidade da empresa e executar um valor tão abaixo um valor tão irrisório então o que nós tínhamos dentro de um mesmo processo em alguns itens o preço estava bem acima do orçado e outros muito abaixo o que fazia que ao final a empresa estivesse ainda abaixo do orçamento mas como quem estava conduzindo aquela licitação sabia muito bem qual era a função da pesquisa o que ele fez ele diligenciou a empresa primeiramente para ela comprovar e trazer para o processo que ela também já fazia preços irrisórios como ela estava apresentando para as ligações internacionais para outros órgãos da administração pública para verificar se realmente ela tinha capacidade de gerir aquele serviço um valor tão baixo e nos preços que estava acima ele avocou essa prerrogativa da administração para solicitar para a empresa que ela diminuísse aqueles custos porque por mais que ela estivesse abaixo do valor geral para esses itens ela estava acima do valor estimado estado a se manifestar a empresa o que ela falou ao final que ela não conseguia fazer todo o ajuste na planilha para que ao final ela continuasse com o preço que ela lançou na fase de seleção do fornecedor e o que ficou materializado para a gente foi justamente um jogo de planilhas por que professora? porque essa empresa ela tinha informação privilegiada que informação privilegiada que ela tinha? ela sabia que o órgão fazia ligações locais ordinariamente todos os dias ela fazia ligações locais então ela triplicou o valor das ligações locais mas ela sabia que o órgão quase nunca fazia uma ligação internacional por isso que na planilha dela ela colocou o preço a 0,01 centavos esse é o jogo de planilha que se quer evitar aqui com a pesquisa de preço mas só foi possível avaliar isso porque quem elaborou a pesquisa elaborou com boa técnica e avaliou o custo de cada uma das ligações nacionais e locais professora como é que ela teve essa informação privilegiada? ela tinha uma informação privilegiada não por um processo fraudulento não porque houve uma colaboração de um servidor que entregou essas informações para ela então não era um processo fraudulento uma situação indesejada para a administração ela tinha informação privilegiada sabe o porquê? porque ela era atual prestadora de serviço e por ter ficado na administração por cinco anos em razão do serviço dela ser de natureza contínua ela sabia exatamente quanto que a administração pública fazia de ligações locais e quanto que a administração pública fazia de ligações internacionais e por conta dessa informação ela conseguiu ali fazer um jogo manipular os custos da proposta dela para o novo torneio licitatório o que poderia ensejar para a administração ao que? apesar dela ter ganhado o torneio licitatório com o menor preço global a execução dela ia ser muito maior do que as demais empresas considerando que ela sabia que nós executávamos muitas ligações locais só que o valor dela estava três vezes acima do valor de mercado então olha a importância dessa atividade é uma atividade que vai avaliar e consagrar para a administração o êxito a efetividade de ter uma contratação econômica além de uma contratação eficiente eficaz e efetiva então olha a importância de nós termos bem precificado porque se nós tivéssemos também partido de um processo de planejamento deficitário o critério para quem está conduzindo a seleção do fornecedor é a pesquisa ela é um espelho é com base nessa informação que nós vamos julgar as propostas em razão do valor claro que nem toda licitação o único critério é menor preço mas nas demais que inclusive eu vou compilar preço e técnica é o espelho para quem está conduzindo a seleção do fornecedor avaliar a estimativa da contratação ok vamos lá para outra função da pesquisa que eu tirei mas já volto aqui então evitar jogos de planilha a gente viu aí a importância para essa função temos uma próxima aqui que eu separei que é o que auxiliar na identificação da vantagem econômica na adesão à ata de registro de preço olha só nós falamos aqui no início dessa nossa aula sobre a estrutura do metaprocesso de contratação que ele é um processo estruturado em três fases cada uma dessas fases pressupõe uma série de documentos e artefatos que eu preciso produzir e muitas vezes para a produção desses artefatos eu tenho várias atividades como é que a gente está falando de pesquisa de preço é uma atividade que eu preciso realizar porque a informação do preço estimado ela compõe um artefato que é o termo de referência ok mas aqui uma das funções da pesquisa que está sendo colocada aqui é para ela auxiliar na identificação de vantagem ou aderir a uma ata de registro de preço o que é o processo de adesão a uma ata de registro de preço o que é o processo de aderir adesão a ata de registro de preço é a possibilidade que nós conhecemos hoje na administração pública como carona da ata eu vou pegar carona em um processo já realizado por outro órgão da administração pública para dar continuidade a minha intenção de contratar e é pegar carona mesmo por isso a nomenclatura carona eu vou aproveitar o percurso que alguém já percorreu quem outro órgão da administração pública então avalio esse percurso para atingir o meu objetivo também de uma contratação similar a que esse outro órgão já afirmou e eu pego carona em duas fases do processo a fase de planejamento da contratação e a fase de seleção do fornecedor porque quem está com aquela ata vigente ela fez tudo o planejamento passou por um torneio licitatório que teve um procedimento auxiliar chamado sistema de registro de preço então a administração registrou o preço daquele bem firmou uma ata com o fornecedor ou com o prestador de serviço e essa ata possivelmente está possibilitando que outros órgãos da administração possam aderir àqueles valores mesmo que não tenham participado de todo esse rito prévio então a gente está no instituto do carona é claro que também para as atas de registro de preço há participação de outros órgãos mas aqui a gente está falando do instituto carona e para um órgão pegar esse caminho pegar carona nesse caminho já transpassado por outro órgão da administração ele precisa avaliar a vantajosidade de aderir ao valor daquela ata de registro de preço é claro que a análise que o órgão vai fazer não é só do ponto de vista econômico então não é só o valor da ata mas uma das tarefas é verificar a vantajosidade mas eu tenho que verificar a vantajosidade técnica econômica e estratégica muitos acreditam que só da viabilidade técnica ou seja as especificações daquela ata atenderem a minha necessidade e o valor ser vantajoso é suficiente mas eu sempre coloco um incremento eu tenho que verificar a estratégia daquela contratação que foi deflagrada porque imagine se eu vou acompanhar e pegar carona no percurso que outro órgão da administração fez esse percurso precisa ser válido e lícito é claro que eu vou avaliar o percurso que esse outro órgão passou então eu vejo se o percurso foi lícito se ele foi correto verifico as especificações técnicas do produto ou do serviço para verificar se ele atende a minha necessidade e vou verificar se a vantajosidade do ponto de vista econômico ou seja se o valor que eles contrataram ao final realmente é um valor que é mais vantajoso eu aderir do que eu realizar todo esse processo licitatório por isso que a gente fala que uma das funções da pesquisa é verificar essa vantajosidade então o que eu vou fazer a despeito de fazer todo o meu processo de planejamento primeiro eu preciso ter essa minha aquisição ou essa prestação de serviço já prevista no meu plano de contratações enquanto eu estou iniciando o processo de contratação propriamente dita enquanto eu estou nos meus estudos técnicos preliminares pode ser que eu me depare quando eu for pesquisar o mercado que existe uma ata de registro de preço firmada por outro órgão da administração pública que já passou todo esse percurso e se aquele valor for vantajoso eu posso aderir então eu tenho que fazer técnica de precificação então o que eu vou fazer eu vou fazer toda a técnica do artigo 23 eu vou fazer uma pesquisa nas bases mercadológicas que a lei de licitações assim me exige vou formar uma cesta de preço vou aplicar uma metodologia matemática sobre essa cesta de preço e vou firmar o meu valor estimado se eu chego nesse valor estimado e verifico que o valor daquela ata ele é mais vantajoso e aqui a gente está fazendo só o aspecto econômico aí sim junto com o aspecto técnico estratégico pode ser que a despeito de eu realizar o meu próprio processo de contratação eu possa aderir a essa ata então olha a importância da adesão a ata de registro de preço e aqui fica uma dica técnica que a gente vê muitos operadores muitos servidores que estão atuando para fazer essa pesquisa de preço para justificar adesão a uma ata é o seguinte já que eu quero comparar eu quero comparar o valor dessa ata com preço de mercado para valer e saber se realmente ainda está vantajosa quando eu estou montando a minha cesta de preço ou seja eu vou nas bases e nos parâmetros que a lei me determina para que eu faça a pesquisa então eu vou em bancos eletrônicos oficiais do governo eu verifico contratações valores de contratações com a administração pública eu posso ir até um sítio eletrônico especializado ou eu posso verificar o preço diretamente com o fornecedor e a 14.713 ainda me diz que eu posso verificar no Banco Nacional de Notas Fiscais mas ainda não temos esse Banco Nacional disponível então se eu aplico a técnica e colho preços do mercado nessas fontes nesses parâmetros de pesquisa depois que eu faço tratamento desses preços eu faço crítica para verificar um que possa ser considerado manifestamente inexecuível ou excessivamente elevado com critérios objetivos depois que eu faço essa crítica vão sobrar preços públicos agora desses preços que sobraram eu vou ver uma melhor metodologia matemática que eu posso aplicar uma média uma mediana ou posso indicar o menor preço ou qualquer outra metodologia desde que devidamente justificada feito tudo isso eu tenho um valor estimado que eu vou comparar há um equívoco cometido muito por operadores que trabalham e atuam na pesquisa de preço é que quando estão formando essa cesta inserem o valor dessa ata que ele quer comparar no contexto da sua cesta para aplicar a técnica o que isso vai fazer isso vai influenciar o preço para baixo então como técnica comparativa como eu quero comparar o valor do mercado atual com o valor daquela ata de registro de preço eu não vou inserir esse valor dentro da minha cesta essa é uma dica aí do ponto de vista técnico para quem está fazendo pesquisa de preço para poder justificar a adesão a ata de registro de preço e agora a lei 8666 trata de forma expressa desse quesito se nós formos lá no artigo 86 parágrafo 2 ela nos diz o seguinte aqueles que não participarem do procedimento prévio do caput desse artigo que é vários órgãos de administração se unirem ali participarem para lançar o mesmo processo licitatório os órgãos ou entidade que não participaram poderão aderir a ata de registro de preço na condição de não participante o que nós conhecemos como carona não participei do procedimento eu vou pegar carona aqui no que fizeram até hoje aí ele diz o seguinte observado os seguintes requisitos inciso segundo demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do artigo 23 isso é muito importante porque quando ele me diz o seguinte ó para você aderir você vai ver se aquele valor é vantajoso você vai fazer conforme o artigo 23 da lei 14.103 e é justamente esse artigo que fala de toda essa técnica até a publicação da lei 14.103 principalmente para quem não é do executivo federal que não está subordinado às instruções normativas do executivo e são as instruções até a 14.103 as instruções do executivo ou normativos internos dos outros órgãos da administração pública é que traziam ali as técnicas de como fazer essa precificação não existia no texto geral de licitações técnicas para isso mas agora o artigo 23 assim o faz mas considerando a ausência dessa previsão expressa o que vinha muito acontecendo os operadores que estavam ali fazendo a estimativa da contratação pegavam dois ou três preços inseriam também o valor daquela ata para fazer ali a justificativa se era vantajoso ou não aderi-la mas agora por força aqui do artigo 86 ele deixa claro para fazer essa comparação eu tenho que verificar se a ata condiz com o preço de mercado e esse preço de mercado a gente vai avaliar de acordo com as técnicas do artigo 23 então olha só pessoal vamos aqui para a próxima função da pesquisa olha aqui ela diz que serve de parâmetro para as renegociações contratuais renovações contratuais as nossas prorrogações olha só toda vez que eu estou em um processo que é de natureza contínua eu posso com base na 14.53 sendo fornecimento ou sendo serviço de natureza contínua eu posso inicialmente firmá-lo por cinco anos se ele tivesse a característica que desde que eu cumpro os requisitos do artigo 106 eu posso firmá-lo por cinco anos e eu posso também prorrogá-lo por mais cinco anos até a publicação da 14.53 a regra era a anualidade eu firmava os meus contratos por ano e se fosse um contrato de serviço contínuo com natureza contínua eu poderia prorrogá-lo até 60 meses e nesse momento da prorrogação a administração precisa reavaliar a vantajosidade de a despeito de formar um outro processo licitatório simplesmente prorrogar o atual e de todas as técnicas de todos os pressupostos que ele precisa que a administração precisa para verificar a vantajosidade de manter aquele contrato de prorrogá-lo uma das análises do ponto de vista econômico-financeiro também então preciso verificar se é vantajoso manter aquele contrato a despeito de fazer uma contratação nova e aí nesse momento também surge a obrigação de fazer uma estimativa para avaliar bom o preço ainda condiz com o mercado eu não preciso lançar o novo torneio uma nova disputa para verificar esse preço de mercado e o que acontece para que eu avalie esse preço de mercado claro que se eu estou num processo já realizado propriamente dito essa técnica ela tem algumas exceções como por exemplo o que a gente pode fazer em algumas situações esse valor a vantagem econômica ela é pressuposta para contratos que são de terceirização e contratos que meu índice de atualização ele se dá por valores previamente fixados em alíquotas de alguns regimes legais eu vou pressupor essa vantagem fora isso eu vou ter que fazer todas as técnicas de precificação prevista no artigo 23 aqui o intuito não é tratar de todas as técnicas mas é falar da importância dessa atividade que pressupõe um elemento constitutivo do termo de referência que é um artefato inserido na primeira fase do processo de contratação o tanto que é importante eu planejar e dentro desse planejamento eu fazer uma boa estimativa da contratação então espero que a partir dessa aula vocês consigam ter uma visão mais sistêmica e mais ampla dessa atividade entendendo que ela não serve somente para que a gente possa verificar se há recursos orçamentários suficientes para aquela compra ou para aquela prestação de serviços ok? então vamos verificar aqui o que a gente conseguiu assimilar e complementar aqui com o nosso quiz vamos avaliar as questões que nós temos hoje aqui vamos lá os requisitos formais instituídos na lei geral de licitações 14.103 visam garantir o que para o processo de contratação toda vez que eu cumpro um requisito formal previsto na lei o que eu trago para o meu processo administrativo eu tenho a validade dessa pesquisa de preço no mercado fornecedor eu trago segurança de preço em razão desse mercado fornecedor ou eu garanto a qualidade da pesquisa de preço qual a resposta que nós temos para essa situação vamos colocar aqui para a gente a resposta é a letra A eu trago a validade da pesquisa lembra os passos que nós precisamos caminhar ali para ter uma pesquisa de preço efetiva então quando eu cumpro a formalidade eu garanto a validade da pesquisa quando eu cumpro os requisitos técnicos eu garanto a segurança e quando eu faço a análise crítica eu trago mais qualidade para a pesquisa ok? vamos para a nossa segunda pergunta então assinale a alternativa que indica o normativo infralegal que regulamenta a pesquisa de preço do artigo 23 da lei 14.103 no executivo federal letra A instrução normativa 5 de 2017 letra B instrução normativa 72 de 2021 instrução normativa 73 de 2020 ou instrução normativa 65 de 2021 a resposta a esse nosso quiz é a letra D instrução normativa 65 é ela que regulamenta todas as técnicas de precificação para a lei 14.103 a alternativa C que é a instrução normativa 73 regulamentava a antiga lei 8666 a 73 regulamenta uma parcela que são as obras e serviços de engenharia a instrução normativa 5 de 2017 fala do regime de execução indireta das contratações ok vamos para a terceira pergunta do nosso quiz são parâmetros de pesquisa previsto no artigo 23 da lei 14.103 de 2021 pesquisa direta com fornecedor e a pesquisa em um sistema do executivo federal o comprasnet pesquisa em sites especializados e sites de leilão e intermediação contratos letra C contratos similares com a administração pública e sites de leilão e intermediação ou sites de leilão e intermediação e pesquisa direta com o fornecedor a resposta desse quiz é a letra A é a pesquisa direta com o fornecedor e no sistema de compras nós falamos no final da nossa aula aqui que a lei nos traz agora de forma expressa objetivamente parâmetros legítimos para que possamos fazer essa pesquisa e uma delas são sistemas eletrônicos oficiais como nós temos aqui o comprasnet que no executivo federal é onde nós operamos as contratações as licitações em si e a pesquisa direta com o fornecedor também para as outras questões aqui B, C e D nós temos um dificotador que é a pesquisa em sites de leilão e intermediação considerando que o leilão é um critério onde a gente vai avaliar ali a disponibilização de maior lance e nos sites de intermediação nós temos o custo envolvido dessa intermediação não são fomentados para realizar a pesquisa de preços ok? então pessoal aqui nessa aula eu queria gerar um senso crítico sobre essa atividade que é tão importante dentro do barco processo de contratações mas muitas vezes é esquecida ou é trabalhada de forma muito operacional a partir dessa aula eu espero que vocês tenham uma sensibilidade para essa atividade entendam que ela é a base ela é extremamente estratégica para todo o andamento e para toda a condução da licitação pública ok? obrigada quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? então mande um e-mail para a gente saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do youtube arroba rádio e tv justiça e aí e aí Se inscreva no canal.